Há uma chance Tocam no olhar Tão a força que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Boa Há um beijo que ninguém Vai impedir Não vá Como um homem e mulher Se fecham levar Não é fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tão na ponta mão Te esperando pra morrar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor There's a story Onde o tremendo Onde o tremendo Onde o tremendo E o tremendo Onde o tremendo Onde o tremendo Amém. Amém. Amém.